Começou a grande final de montarias em touros da PBR, que mais uma vez está sendo realizada em Fort Worth, no Texas. 40 cowboys iniciam o sonho em busca de ser o campeão mundial e colocar na cinta a tão sonhada fivela de campeão da PBR. A final mundial acontecerá de 9 a 19 de maio e contará com três partes. A primeira parte que acontece nesse fim de semana já está acontecendo em Fort Worth, no Texas, dentro do Coliseu. Então, de 9 a 12 de maio acontece a eliminação. Dias 15 e 16, a montaria para a redenção e de 18 a 19, a coroação. Serão mais de 3 milhões de dólares distribuídos aos competidores. Nessa fase de eliminação, os 40 ranqueados da Unleash the Beast se juntam aos cinco classificados do Velocity Tour para disputarem quatro dias de competição. Serão quatro rounds, quatro touros montados por esses competidores. De 9 a 12 de maio, o campeão leva 200 pontos de bônus e um cheque de 150 mil dólares. Essa fase de eliminação valerá como se fosse uma etapa premium, uma etapa com um bônus maior e uma premiação maior, valendo pontos para o campeonato mundial. Depois dessa fase de eliminação, os 15 melhores competidores do ranking mundial, junto com os cinco melhores da etapa de eliminação, desde que não esteja já qualificado no top 15, vão direto para a fase de coroação, no dia 18 e 19 de maio. E aqueles 25 cowboys que foram eliminados não precisam ficar tristes, pois haverá ainda a montaria para a redenção. A hora de se redimirem. Os 25 eliminados se juntam a 15 cowboys convidados para fazerem a montaria da redenção. Dias 15 e 16, no meio da semana. E eles terão dois touros, serão dois rounds e os cinco melhores se juntarão àqueles 20 cowboys já classificados para disputarem o título da final mundial e o título mundial. Os pontos conquistados nessa fase de redenção não contam para o ranking mundial. E aí vem a fase mais importante, a PBR World Finals Championship, lá em Arlington, no Texas, onde conheceremos o campeão da temporada. Os 20 cowboys classificados da fase de eliminação, mais os cinco que vieram da redenção, estarão montando em dois dias de competição. Dias 18 e 19, serão dois rounds por dia, portanto um total de quatro rounds. E aquele que fizer a maior somatória de pontos desses quatro rounds, será o campeão da PBR Finals. E aquele competidor que fizer a maior somatória de pontos bônus, será coroado campeão mundial da temporada e entrará para a galeria dos melhores cowboys de todos os tempos. Vamos então ver como foi o primeiro dia da fase de eliminação. E já estamos vendo imagens do Coliseu, aí o Alan de Souza, nosso brasileiro, pegando um de contramão. Tirou ele da corda, o quilômetro brecou com 7.42, ele desce batendo no peito, tentando já mostrar que está tudo bem, mas os juízes irão fazer a revisão. Ele aperta o botão ali, mas os juízes automaticamente já iriam fazer a revisão. Esse Coliseu é um dos mais antigos estádios de rodeio lá em Fort Worth, no Texas. Tem rodeio aí toda semana, tem montarinho em touro toda semana. Muitos cowboys que chegam aqui do Brasil para os Estados Unidos montam nessa arena aí, porque tem evento toda semana. E olha como é que ele não toca no touro no final, porque o cronômetro já tinha batido dos oito segundos. O Alan chegou a dar um grito ali, nessa final mundial, gente, são muitos pontos em jogo, é muita grana, então a galera gruda naquele cabo da corda como se fosse um bilhete premiado da loteria. E sinal de positivo, ele foi avaliado, lógico que ele perdeu ali alguns pontos, porque ele afastou da corda, mas garante uma pontuação, 82.75 no round número um para Alan de Sousa. E agora vamos com Dawson Branton, um americano de 22 anos montando Zeus. E é muito legal ouvir a final mundial nesse estádio aí, viu? É um estádio lendário. Esse estádio aí foi construído em 1908, meus amigos, é lendário mesmo, é mais do que centenário. E aí o Branson Branton fez 84,25 nesse touro. E é importante pontuar, porque serão quatro rounds. E os cinco melhores do evento, mais os 15 do ranking mundial, vão para a fase de coroação. Então quem não está dentro do top 15, pelo menos tem que ficar bem pontuado na etapa. Senão vai para a repescagem no meio da semana. E aí vamos com o Kaiden Load. Blackberry é o nome do touro. Reto em cima do touro, bem ereto, bem posicionado, deixando o touro rodar de baixo. Oito segundos concluídos, não vai ser uma grande nota também. Eu estou achando o curral mais maleável nesse primeiro dia de competição da final mundial. O round é poderoso e vai ser o round número dois. E ele faz 86,75. Olha o gingado dele, o corpo reto da cintura para cima. Não está travando a perna, a perna está solta. O touro roda curto. E ele faz o balé tranquilo, a dança perfeita para ficar no meio do touro. E perde os aplausos do público, ó. Cowboy novato também, o Kaiden Load. Dezenove anos de idade, certamente na sua primeira final mundial. De um novato, vamos para um veterano. Eduardo Aparecido. Down payment é o nome do touro. Que montada que o Eduardo fez. Sai daí, Eduardo. Sai daí, Eduardo. Os salvavidas distraem o touro. E ele sai livre, leve e solto. Venceu duas etapas regulares. E essa também vale como uma etapa, tá? Essa fase de eliminação é como se fosse uma etapa plus. Afinal de contas, são 200 pontos de bônus. 150 mil dólares para o campeão. O campeão de cada round fatura 80 pontos e mais os bônus de nota, né? Se ele tirar uma nota na casa dos 80 pontos, são mais 8 pontos. Uma nota na casa dos 90, mais 9 pontos. E os juízes estão observando se ele tocou no touro ou não. Mas, rapaz, passou bem longe, hein? Na mão esquerda dele, como desce no touro. Ah, não bateu em nada não, viu? Sinal de positivo. Muitos apostam numa vitória também do Eduardo Aparecido. Porque ele cresceu bastante no campeonato. Depois da metade do campeonato. Depois da metade da temporada. Como eu disse, venceu duas etapas regulares. 87,75. A maior nota até agora. Tá liderando o round. E aí o Silvano cumprimenta ele ali. Começando muito bem a final mundial. E na sequência, o John Krimber acabou caindo do touro e o Dalton Castle também. Então, só restaria agora, do top 5, Cássio Dias pra fazer a vez. E aí vai ele. Sava é o nome do touro. Trocou de direção. Sem problemas para um grande campeão. Mas o cronômetro brecou ali com 6 segundos. Ele pede os aplausos. Uma jornada que começa agora na sua primeira final mundial. Em busca do título de campeão. É ali que os juízes estão observando se ele tocou no touro. É mais um também que encolheu o braço pra não apelar. Um trabalho de joelho pra brecar o corpo. E um trabalho de abdômen pra trazer o corpo de volta pra trás. E o Eduardo Aparecido, que tá com a maior nota do round, tá ali observando. Mas mesmo se der em pontuação, não vai ser maior que a nota do Eduardo. Porque estourapri um pouco da roda. O touro do Eduardo foi bem mais constante no giro. Ali, ó. Encolheu o braço. Passou por cima. E vale muita grana em jogo. E vale o título mundial. Prêmio de 1 milhão de dólares em jogo. E ele comemora. Vai ser avaliado. Do top 3, ele foi o único a parar em touros. O único a pontuar. 86.75 para Cássio Dias Barbosa. Recebe ali o carinho do Guilherme Marti. E esse foi o ranking do round número 1. Esses foram os 7 cowboys que pararam em touros. O Eduardo, portanto, conquista 88 pontos de bônus. 80 de bônus, mais 8 da montaria. E um cheque de 35 mil dólares. Nada mal, hein? E com essa vitória no round, ele subiu para a vice-colocação do ranking mundial. Cássio Dias continua em primeiro. E o Eduardo está a 552,33 pontos distante do Cássio. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muito portão a ser aberto, muito pulo, muito coice, muito ponto a ser disputado. Mas não percam, os próximos outs. Tem mais três nessa fase de eliminação. E eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.